O canal TV vem na rua, enfrentando chuva em Belo Horizonte, olha aí Chuva torrencial, já tem uns 15 minutos já Transparou, querida Marconas Não está tendo condições, esse carro está parado aqui Não tem como atravessar esse valor Essas águas chegam a bater no poste e subir, olha No semáforo Não tem como passar aqui E essa rua lateral É uma rua recém-lo Mas eu sou obrigado a subir a arma contra a mão assim Que vai ter um motocicleto para aquela gente Que vai nadar na chuva ao mês Do outro lado, olha o pessoal que está enfrentando Difícidas Tem muita água aqui, não tem como passar Uma rua lateral aqui, vou tentar entrar nela Não foi possível Aqui, onde estamos Ainda vai descendo qualquer água O volume de água está só piorando Hoje, das regiões baixas de Belo Horizonte, em caso de chuva, postos que é com isso Depois desse ônibus, aí tem uma rua lateral aqui Onde eu vou contar, está escapada Se for possível Porque se ninguém está entrando ali, está bom Agora tranquilo, gente O que é isso? Aqui vem granizo Ai meu Deus Parece que está começando a cair granizo Deu umas pedradas, vocês viram? Nem os ônibus estão passando Não tem nada a passar Eu vou tentar pelo menos Para um lugar mais alto Agora a gente vai passar Vou passar agora O doido do carro não quer entrar Não quer dar ponto bom Não quer escapar Não quer entrar dentro da chuva Não quer escapar por ali Não quer entrar, se for Ele vai entrar lá Para que? Está vendo que está parado Não tem como andar Estou querendo efundir por ali Estou achando a água muito alta Estou pegando ela dela Fala aí Fala aí Fala aí Aqui está o canal Pra ver Que é o melhor Que é o melhor Deixa eu mostrar pra vocês Essa saga De enfrentar chuva Em Belo Horizonte Eu estava vindo de contagem Pela Avenida Amazonas Aqui ó É a região do Expo Minas E a chuva é intensa Assim, aquela chuva Que parece vídeo de furacão passando a gente vê muito dos Estados Unidos aconteceu em Belo Horizonte e nós já pegamos esse trecho aqui e eu vim com um bom receio porque aqui é cheio de árvores e aí nós passamos aqui por cima do Arrudas o Arrudas é esse ribeirão aqui daqui ele vai para o centro de Belo Horizonte e o meu projeto aqui era chegar no bairro Santo Antônio que está aqui aqui é a região de Santo Antônio no entanto a chuva estava tão intensa que eu estava procurando na verdade um local para esconder e ao passar aqui por cima do Arrudas nós enfrentamos uma ventania que o carro chegou a balançar então, Belo Horizonte aqui não sei se dá para perceber direito no vídeo já é mais alto Belo Horizonte é cercado por esses vales de rios e esses vales de rios hoje são todos avenidos aqui dá para notar claramente o ribeirão Arrudas ele vem aqui só que vem riachos daqui de cima para chegar nele aqui é a Silva Lobo Barão de Melo aqui a Francisco Sá também tem riacho aqui para desembocar no Arrudas e aqui tem aquele que eu falo muito como o córrego do Leitão o córrego do Leitão está aqui vindo do topo aqui da barragem de Santa Lúcia ele desce pelo meio aqui então, esses são pontos que a gente tem que prestar muita atenção principalmente quando está chovendo então, vamos lá o que vocês vão ver a seguir no vídeo foi o seguinte eu passei por isso aqui e nesse ponto eu estava tão assustado e minha câmera veicular ela virou e eu nem vi então, infelizmente eu não tenho vídeo desse momento aqui mas quando chegou aqui nesse ponto exatamente aqui para atravessar curiosamente por cima da Avenida Silva Lobo esse viaduto aqui ele tem uma é uma espécie de um fundo aqui e foi aqui que nós fomos bloqueados em trânsito aqui nem ônibus estava entrando dentro dessa água tão alto que ela estava aparentemente o primeiro ônibus tentou e aí ele desistiu e eu fiquei travado aqui com um volume de água gigantesco porque isso aqui é o topo do Jardim América isso aqui é alto a ponta dele é mais ou menos aqui perto do Colégio de Santa Maria e toda a água aqui desce para cá e acumulou aqui essa rua aqui é mão descendo para Amazonas essa aqui subindo eu não tinha percebido que o trânsito estava bloqueado aqui senão eu já tinha subido aqui essa rua aqui se não me engano é desembargador Barcelos eu já tinha subido por aqui aqui é o Cefete então eu fui bloqueado mais ou menos aqui assim é o que vocês vão ver no vídeo e aí como é que eu resolvi o meu problema de conseguir chegar lá no Santo Antônio enfim eu teria que esperar a água baixar só que se você olhar mais a distância você percebe que tudo flui para dentro do Arrudas então aqui para cima você vai subindo para a Serra de Belo Horizonte qual foi a minha ideia? se aqui eu não estou conseguindo atravessar porque está muito baixo a água está muito acumulada aqui então eu vou subir só que não tem como subir aqui na beira do rio então eu subi por dentro desse topo aqui do Jardim América para atravessar a Barão de Melo mais cá em cima onde possivelmente eu não encontraria esse tipo de problema e aí eu pensei em atravessar e chegar aqui aqui é o final do Silva Lobo porém aqui também é uma baixada é uma convergência de várias montanhas tudo converte exatamente para esse ponto aqui eu pensei isso também deve estar problemático já e eu ainda tinha mais pelo menos dois riachos para atravessar que era da Francisco Sá eu não tenho informação se teve problema e eu tinha escutado boato de que ainda a Prudente de Moraes teria de novo o Corpo do Leitão também dado problemas bom a minha saga então vocês vão ver a seguir no vídeo onde eu resolvo subir em vez de ir para baixo para perto do rio eu corro para cima passo por cima do Jardim América aqui atravessa Barão aqui em cima eu saio no topo da Raja Gavagra e aí eu volto e tenho a ideia de observar eu ia chegar um quarteirão antes aqui da Prudente de Moraes ela está aqui nesse meio aqui e ver se tinha condições de passar se não tivesse condições de passar eu ia fazer a mesma jogada ia pegar pelo topo aqui subia Prudente até aqui em cima aqui provavelmente teria condições melhores porque a calha de água desse ponto aqui é bem menos do que aqui embaixo vem comigo no meio da tempestade eu encontrei inclusive um cara tentando tirar a água de cima meu Deus você vê isso olha o nosso não tem como passar não tem como passar não tá cheio d'água é não 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 é tranquilo é forte provavelmente a Silva novo já virou um rio também né diametra mais por cima aqui não 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 é atravessado ainda barão é mais acima aqui embaixo é o encontro dela ela se rolou todo momento está tudo indo lá e aí já imagina também e aí mais pelo alto Está a sua mão na mão, se a gente desce Ou mesmo se a gente desce, a gente pega uma padeira Então você quer muita água Ele vai descer Quantos alços da balança já estão aqui? Você tem alças para a rua? Eu vou bem também no viado do sul, o balão não sei porque fizeram aquela fita Fizeram uma bacia assim, mas depois chega lá Essa ruazinha Aqui atravessa, mas ela é no fundo, tem que saber que ia agarrar Atravessa para o outro lado do jardim aberto Muito tanto esse trabalho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Acho que é a segunda área Vamos lá, vamos lá Caiu o ar de cima do carro também, sai Sai de lá O carro caiu, a ar de cima do carro também Tchau 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 Eu acho que eu estou aqui. Não parece que vai dar uma treva no começo de novo Essa aqui é sem saída Essa aqui é sem saída, então um rio lá em baixo também Não é que é sem saída, ela volta pra cá, pra cá não tem saída nada Esse mapa aqui me ajuda demais, eu vejo as... Ajuda? Ajuda demais Porque eu vejo tudo ao redor dela Tem uma visão mais ampla Bonito, um estourão de estupinado É sério Ah tá, estamos começando a pegar o restaurants Não entendi nos restaurantes Não achei mais Já fiz um rio lá em cima E isso, não sei lá Tá certo Não sei... O que é que é que é que tem a ser aqui Agora nós estamos no lateral a Barão Mas essa tem um rio aqui no meio também Virou né No topo do morro virou um rio Desce aqui de lá e desce Desce aqui de lá e desce De três lados a água Meu Deus do céu De cima encontrar outra Vou andar no topo da montanha Pelo menos a outra a gente vai estar no topo É impossível nos encontrar essas pontas dadas Desce 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 Talvez A gente tem um novo problema, como é que a travessa é por dentro de Moraes, não é? Será que lá também ficou ruim com essa chuva não? Não, a gente pode ver se tiver retorno. Já percebemos que tem uma solução de passar por cima, então é só a gente pega a raja, tô achando essa ideia de boa, vai direto, raja, desce por cima do Luxemburgo, lá no topo deve estar, mas se tiver a gente tá logo por cima do ponteiro e sai lá, entendeu? Que saga pra chegar em casa. Na Rússia também eu nunca peguei, quer dizer, no final eu já peguei. Eu peguei uma lá em Betim, eu tava na... Não, aqui nós estamos no final do Jardim Aneio também. Ah, é o Jardim Aneio? É, nós estamos chegando no... o que que chama? Estoril. Estoril, vai ter a favela ventosa aqui em cima. A Barão tá lá embaixo, nós estamos andando batendo aqui. A Barão é essa aqui, olha essa amarela aqui. Essa é a Barão. É, nós vamos por cima aqui. Aí nós vamos atravessar a Barão já, olha aqui. Nossa, aqui é o Jardim Aneio. Mas ele tava aí pro Netinho. Quando eu fui na curva do bar da Via Expressa, tava tudo inundado, ele já tinha inundado. E eu olhei pro Rio, assim, faltava um cantinho e ia saber derramar. Aí eu não pensei duas vezes. E vi um caminhão da Coca-Cola do meu lado, ele passou e me deixou. Falei de lá pronto. Já tô preso. Aí eu segurei o carro, deixei ele passar, joguei pro lado de lá do caminhão. Aí eu vi uma rotatória pra subir da Via Expressa. Eu já entrei nela logo. Aí veio todo mundo na parte aqui. E o Rio começou a subir e começou a tomar a piscina. Misericórdia. Não vou esperar pra ver até onde ele vai de jeito nenhum. Ah, aquele mandou subir aquele morrão da... Ah, no meio das pedras. Acho que dá, parece que esse de cá é mais leve. A gente tem dois lá no fundo que ela vai de jeito nenhum. Acho que tem dois lá no fundo que ela vai de jeito nenhum. Ah? A pessoal não vai de jeito nenhum. A pior é que ela tá voltando. A pior é que ela tá voltando. Possivelmente, ela tá em um lugar. é que ele só desistiu. Acho que ele só desistiu. Não tô vendo tanta água assim, não. Não, foi tão. E o barão dá para atravessar Maravilha Essa é a barão? Essa é a barão Ah, então a gente atravessando A gente pega o barão É, só que nós atravessamos ela bem aqui em cima, né? Bem longe É Aí nós vamos fazer o seguinte Nós vamos cortar para o dentro E sai na raja da barra Aí eu volto e desço a raja E atravessando para o barão Passando Passando É um meio pesado, mas É, eu estou muito acostumado As partes deles O braço é o outro Vamos lá Duraco Duraco Como é que eu vou e a chegada? É assim Falando Eu vou e a chegada Eu vou e a chegada É assim Agora eu vou e a chegada Está funcionando lá, montando a máquina e escorrer aqui. Tudo pra gás. Não falta de nada, né? Saiu da mão. Não falta de nada, né? Não, não falta de nada, né? Um problema, o que vai me mostrando? Não, não falta de nada. Não falta de nada e cair. Então, vamos no sentido. Ouça me mostrando que você está em paz. Então, vamos lá. Obrigado. O que é isso? Agora eu posso ir por cima para o Luxemburgo, eu posso voltar a rádio e descer a pontua, eu posso voltar a rádio e descer a pontua, se vocês escolhem. O Luxemburgo não é cheio de morro demais não? É. É um morro puro. É um morro pesado ainda. É verdade. Óbvio que é uma coisa que eu acho que é legal. Aqui é o hospital do Luxemburgo. Exatamente, aí você tem que ter que ser um deprimido. Vamos voltar. Pode ter que ser um deprimido. Não, pode. A placa dele está com uns granks. Não dá conta de um deprimido. A placa do Luxemburgo. O que é que é aqui? Tá tudo bem aí gente Tá tudo bem hein, tô falando do céu É que eu achei alguém meio desculpável Hoje eu acho que são mais de 10 anos Eu acho que são mais de 10 anos Eu acho que é muito importante Pudente? É... Vou lá cuidar dessa região aí Tá prudente É... A maneira de descer É... Então fica esperto aí Viu? Tô tentando Pegar uma... Vamos passar então Ô TKS pelo informe Eu tô precisando ir pro Santo Antônio Eu dei a volta justamente porque a Silva Lobo Tá intransitável É... A Amazônia com o seu valor também não tem como passar Nem ônibus quis passar lá Eu cortei por dentro de Ardinha Média Saí na Barão por cima Tô aqui na Rádio, ó Mas agora tem que pensar como é que eu atravesso Pro Santo Antônio ali, né? Almoço, aqui é onde tô todo o anel não Tem condições rodando A chuva tá muito forte aí, já parou Negativo Chuva muito forte ainda Aqui, BH, região da Rádio e tudo Ô... Vê como é que eu faço aqui pra atravessar Ih, o outro tava parado na frente Gente... Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a próxima a outra E chegar no quarteirão de cima E olhar pra baixo Pra ver a situação Igual eu fiz na Barão ali Se pegar a próxima Você sai na pontinha E se eu pegar Ela senta na pontua Ou pode tentar Desencar no tempo Não, pois é Nós vamos olhar pro dentro É Em cima É É Como isso Você tem condições Igual a gente olhou na Barão ali É, não Se não tiver Se não tiver Eu vou tirar pra mais liberar Se não tiver Se não tiver Eu subo aqui A gente vai lateral aqui também Até mais lá em cima Pra atravessar lá Parece que a gente tá atravessando lá embaixo Mas tem que... Você tá passando aqui É Eu vim dar uma maçã lá embaixo É toda semana Não olhar Não, não Não, não Não é no Monte É na... Na Conte Não Na Conte E as festas Vixe Hoje, hein Que noiva é essa Que pendeu na panela Com Zé de Córdias É 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, essa ele está doando, fazendo um teliscato, hein? Tem que ligar lá Não tem um teliscato para fazer essa Vamos ver se ele está atravessando O que é isso? Osso temporal desse a Uber não dá Um valor a mais para o motorista Cê matou ainda Pode ser lá na marida do seu Pode ser lá na marida do seu Que aí desce da contorno Não desce O que é isso? O que é isso? O Central A Budente de Moraes aqui em cima Dois quarteirões Para cima da contorno O Barão de Macaúvas está tudo tranquilo, tá? Aqui o fluxo está normal Quero lá N지만 ele também vai para este lado Não tem um daquilo que faz Nós mais jovens Mais jovens não ligam mouth é jovens Está bem, graças a Deus que a gente está tranquilo Olha isso aqui mesmo, é? É Está bem, graças a Deus Amém.